Que final de semana tem Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As vaqueirinhas tudo beba, já tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, ô, o cascato de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Tem vinho, gravações Tem vinho, gravações Empurrando qualidade E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolichão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolichão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As vaqueirinhas tudo beba, já tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, ô, o cascato de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Isso é Leem Freitas Falando de amor Vamos se apaixonar assim Quando tiver um tempo, dar um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escutar esse áudio perto dela Não é minha voz Baby, eu ainda em love, tu Baby, eu ainda em love, tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda em love, tu Baby, eu ainda em love, tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Pevinho Gravações Pevinho Gravações Empurrando qualidade Quando tiver um tempo, dar um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só se suportando Só se peço não escutar esse áudio Baby, eu ainda em love, tu Baby, eu ainda em love, tu Baby, eu ainda em love, tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Isso é lembridas E é pra tocar no seu paredão, viu? Estrago lunar preenche o estado Como a maré que emprestava Sabendo de vários Esse é o lugar de flor, terra e ar Paredão jacaré Paredão empório Paredão alíquota Paredão jacar Paredão jacaré Paredão jacaré Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Eu sou o Thiago Gomes, estamos juntos, meu parceiro E o designer E o sol do mundo tem que ao redor De estrela somos feitos, só maior E o mundo tem que ser afetado Indefinido, simples, sou maior O sol do mundo tem que ser afetado E o mundo tem que ser afetado De estrela somos feitos, só maior Tempo infinito, o cosmos em atrito E o mundo tem que ser afetado E o mundo tem que ser afetado Prepara, prepara assim Bom dia, princesa Vou por favor, senti na Cog Todo o seu desejo eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até pergunto quem é o dono da Porsche Nós é novinho, é de boa Quebrada Contando forte, ligando pra nada Passa o que eu quero Minha vida é revoada E se tu quiser eu posso te levar pra casa Vai fumar um beck, vai ficar muito lombrada Vai beber um whisky, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena madrugada Sabe que a lisinha vai te levar pra bagaça E gosta da revoada Gosta de andar com os parça A turma da quebrada, bebê Chora, vai, vai, vai Bom dia, princesa Vou por favor, senti na Cog Todo o seu desejo eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até pergunto quem é o dono da Porsche Bom dia, princesa Vou por favor, senti na Cog Todo o seu desejo eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até pergunto quem é o dono da Porsche Sou a Limpre Itaz Vamos! Vamos! Isso é Limpre Itaz Vamos falar de amor assim, ó Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leva vir pra viajar Dá pra torre em que onde você sonhou o lugar Faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leva vir pra viajar Lá pra torre em que onde você sonhou no lugar E faça amor contigo no banco de trás do carro E te leva pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Sentando e rebalando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que hoje vai Roda a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com a mãozinha na parede Com a mão na parede Com a mão na parede Jovem na parede Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Sentando e rebalando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que hoje vai Roda a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a maldade Toma foco e pode Roda a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a maldade Toma foco Com a mão na parede Com a mão na parede Jovem na parede Jovem na parede Jovem na parede Põe o teclas gravando tudo Sem feita Isso ela enfrenta Falando de amor Pode ir, eu já me decidi Eu não te quero mais Vou sofrer uns dias Mas depois eu vou ficar em paz Isso foi o que minha boca ensaiou Pra te convencer Os meus olhos entregaram Não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco Perto de você Ai meu Deus Era pra eu ter pensado Antes de brincar com você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Por você E na guitarra Adeus, guita Falando de amor E se ela enfrenta Alô, jota, são os teus médicos Drogaria, mais saúde Alô, arnaldo, eu te amo Meu coração é comprometido E não me falou Você tem alguém Em sua vida Você me enganou O meu coração é fraco Perto de você Ai meu Deus Era pra eu ter pensado Antes de ficar com você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu bispo, seu cheiro, seu rosto Mas quando acaba tudo em um vazio Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo e não vou negar Te juro queria não machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu bispo, seu cheiro, seu rosto Mas quando acaba tudo em um vazio Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Eu juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Estou dependente Drogaria mais saúde Ao Arnaldo Deus grande Doutor Alice é bem-vindo Salve em frente E salve em frente Da cooperação Chama, bebê Para paulir o teclas Gravando tudo Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas anda, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Me vindo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso Me diz que não vai mais fazer isso comigo Se eu te perder Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me faz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo Se eu te perder vou morrer de paixão A fumaça acaba o meu pulmão A bebida o meu peito A saudade A saudade E os meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Me pedaço de mim E camas pariadas Amores mal vividos E bocas mal fechadas Noites mal dormidas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão E o culpado Então Como tem coragem de ficar falando mal Dos meus vícios Se eles tão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se só te esqueço Anestesiado Anestesiado A fumaça acaba o meu pulmão A bebida o meu pulmão A saudade E os meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Em pedaço de mim E camas pariá E camas pariadas Amores mal vividos Amores mal vividos E bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo Cê sabe o motivo A razão E o culpado Então E o culpado E o culpado É o culpado A necessidade E o culpado E o culpado A necessidade Chegou o fim de semana Eu tô cem por cento homem, nada de história Ninguém vai me encontrar e nada vai me atrapalhar Eu tô cem por cento homem, nada de história Ninguém vai me encontrar e nada vai me atrapalhar Chegou o fim de semana, eu vou sair pra porrosar Pegar um barqueirinho e começar a balançar O clima já tá bom, eu vou me aproveitar Garçando esse mais um marco, hoje eu vou me brinhar Eu tô cem por cento homem, nada de história Ninguém vai me encontrar e nada vai me atrapalhar Eu tô cem por cento homem, nada de história Ninguém vai me encontrar e nada vai me atrapalhar Eu tô cem por cento homem, nada de história O da Rai Luz paga energia, o do Corolla paga academia O da Mercedes paga o salão, o da Evoque que é fatura do cartão Ela tem quatro namorados, cada fixe de presente Não é interesseira, ela é inteligente Ela tem quatro namorados, cada fixe de presente Não é interesseira, ela é inteligente Tem fleca, tem visa, tem massa e tem Nubank O da Rai Luz paga energia, o do Corolla paga academia O da Mercedes paga o salão, o da Evoque que é fatura do cartão Revoque a fatura do cartão Ela tem quatro namorados Pra dar fixe de presente Não é interesseira Ela é inteligente Ela tem quatro namorados Pra dar fixe de presente Não é interesseira Ela é inteligente Simplex, tem vida Simplex, tem no bem Simplex, tem vida Tem massa, tem no bem Tem black, tem vida Tem massa, tem no bem Drogaria, mais saúde, beijo grande Tamo junto Sala em feitas Chama com a menina